Dizeram que o PS estava em campanha aqui em Louros e eu não resisti a juntar-me a vós. Porque quero dizer ao PS que é uma honra estar ao vosso lado a lutar por uma grande vitória eleitoral no próximo domingo. E aqui em Louros quero dizer apenas duas coisas. Duas. Uma é esta. O que vai a votos no próximo dia 5 é muito certo. E vai a votos o Serviço Nacional de Saúde. O Partido Socialista não é pelo igualitarismo, mas é pela igualdade em algumas coisas. O Partido Socialista defende que todos os portugueses sejam iguais quando se trata de combater o sofrimento, de combater a dor e ter acesso a cuidar de saúde. E isso faz toda a diferença. Nós achamos que a boa sociedade é aquela que garante que no caso da saúde todos devemos ser iguais. Que não deve haver uma saúde para ricos e uma saúde para povos. E o único instrumento para defender a igualdade no acesso à saúde chama-se Serviço Nacional de Saúde. E quando a direita propõe privatizar o Serviço Nacional de Saúde, ela está a pôr em causa aquilo que durou décadas a conseguir. Um consenso na igualdade à saúde. Eu vejo para aí tantos, eu vejo para aí tantos a dizer mal de tudo e de todos. E aproveitar para dizer mal de qualquer política do governo, já para não dizerem mal de mim, pessoalmente, de tudo o que eu faço, que me ocorre perguntar o seguinte, mas afinal de contas, que obra é que eles têm para mostrar? Se acham mal a obra dos outros, que obra é que têm para mostrar ao país e para convencer a paz? Eu lembro-me de algumas coisas que fiz e até me lembro. Foi este governo comigo, o primeiro-ministro, que construiu o Hospital de Dolores a favor do Serviço Nacional de Saúde. Neste dia 5 de junho vai também a votos a escola pública e a segurança social pública. Vai a votos no fundamental uma escolha decisiva. Se queremos combater a crise mantendo o nosso Estado Social, se queremos combater a crise mantendo as redes de proteção social, ou se queremos que uma direita quer aproveitar a crise para pôr em causa o modelo social europeu aqui no nosso país. Essa é a escolha que está diante de nós. E julgo que todos já compreenderam. E é para essa escolha que eu mobilizo todos, todos aqueles que são pela igualdade de oportunidades, todos aqueles que se batem por uma sociedade justa, onde haja justiça social, todos esses têm a obrigação moral de concentrar votos no Partido Socialista para termos uma vitória que consagre de vez o consenso à volta de que esta sociedade não existe para deixar alguns para trás enquanto outros progredem. Esta sociedade luta pela igualdade entre todos os portugueses. Portugal! 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 E finalmente, aqui em Loures, quero também dizer o seguinte. Portugal é o segundo país da União Europeia com uma melhor política de imigração. E foi o governo socialista que desenvolveu essa política de imigração. Fizemos duas coisas fundamentais. Um momento. Duas coisas. Primeiro, alterámos a lei da nacionalidade. Pela primeira vez, nós mudámos a lei que dá a nacionalidade portuguesa, a nossa nacionalidade, o melhor de nós, àqueles que nasceram aqui, àqueles que só falam português, àqueles que nunca viram outro país senão Portugal. Esses que há muito tempo esperavam para ser portugueses, foi o PS que nos deu a oportunidade de ter a nacionalidade portuguesa. É, 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 é.